Minutos de Esperança, com o pastor Elias Brenha. Olá, tudo bem? Os versos de hoje estão no livro de Salmos, capítulo 65, versos 1 e 2. A ti, ó Deus, confiança e louvor em Sião, e a ti se pagará o voto. Ó tu que escutas a oração, a ti virão todos os homens. Esses versos compõem a introdução de um salmo de ações de graças por uma farta colheita. É um salmo onde Davi reconhece quão dependentes somos do Senhor para suprir todas as nossas necessidades materiais e espirituais. Nos versos 9 a 11, ele escreve algumas coisas interessantes que Deus faz. Ele escreve, Tu visitas a terra e a regas, Tu a enriqueces copiosamente, Tu preparas o cereal, Aplanas as leivas, Amoleces a terra com chuviscos, E lhe abençoas a produção, Coroas o ano da tua bondade. Tudo isso nos mostra um Deus que não apenas está atento a todas as nossas necessidades e que escuta as nossas orações, mas também nos mostra um Deus que faz por nós tudo aquilo que nós não podemos fazer. É por isso que Davi diz, A ti virão todos os homens. Davi nos apresenta um Deus que escuta todas as nossas orações e age em favor daqueles que não ficam de braços cruzados. Há algum tempo li um pensamento que dizia, Olha a Deus pedindo uma boa colheita, mas não deixe de limpar a terra e limpar-lhe a semente. Esse pensamento nos lembra que podemos sempre contar com Deus em nossas lutas e dificuldades, mas também somos responsáveis por muito daquilo que acontece em nossa vida. Não podemos esperar que Deus faça aquilo que nós mesmos podemos fazer. O apóstolo Paulo escrevendo aos cristãos de Tessalônica, em sua segunda carta, no capítulo 3, verso 10, ele diz, Porque quando ainda convosco vos ordenamos isto, O que o apóstolo está dizendo é que a bênção de Deus acompanha aqueles que não somente oram por uma boa colheita, mas por aqueles que não se esquecem de limpar a terra e deitar-lhe as sementes. Isso quer dizer que Deus quer abençoar sua vida profissional, mas você precisa se dedicar ao máximo nela. Como diz o ditado, Não existem almoços grátis. Às vezes você ora pedindo bênçãos profissionais. Deus ouve o seu pedido, mas se você não agir, as bênçãos não virão. Também Deus quer abençoar o seu relacionamento conjugal, mas você precisa fazer por onde merecer essas bênçãos. Nenhum relacionamento sobrevive sem que haja amor, cumplicidade, resignação, perdão, paciência, submissão, fidelidade e outras coisas mais. Nunca se esqueça de uma grande verdade. Para que o fruto seja bom, você tem que se preocupar com a semente que você está plantando. Então, quando você orar suplicando uma bênção de Deus, esteja disposto a agir segundo a orientação de Deus. Eu não sei qual a bênção que você está buscando e necessitando receber hoje, mas eu sei que Deus ouve toda a oração e que Ele derrama suas bênçãos a todos que estão dispostos a limparem a terra e deitar-lhe as sementes. Isto é demonstrar-se totalmente disposto a agir segundo a orientação de Deus. Se esse é o seu desejo de orar e suplicar a Deus uma bênção e estar disposto também a fazer a parte que lhe corresponde, feche os seus olhos e ore comigo. Querido Deus e Pai, obrigado porque o Senhor ouve todas as nossas súplicas, todas as nossas preces. Obrigado porque os teus ouvidos estão abertos à nossa necessidade, ao nosso clamor. Pai querido, o que queremos nessa hora é colocar diante do Senhor a nossa necessidade, mas sobretudo dizer-lhe que precisamos da tua bênção para agir, precisamos da tua força para irmos também em busca da bênção que o Senhor está disposto a nos oferecer. Eu não sei, Pai, qual é a necessidade dos teus filhos hoje, mas dê a eles nesse dia motivação e entusiasmo, dê a eles a direção certa do caminho a seguir e daquilo que eles necessitam fazer para que a tua bênção seja completa e total e suficiente na vida de cada um deles. Eu os coloco nas tuas mãos, coloco a nossa vida nas tuas mãos e nos entregamos mais uma vez aos teus cuidados nesse dia e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Que bom é saber que temos um Deus que ouve todas as nossas orações, que nesse dia você esteja disposto a ouvir aquilo que Deus tem para você e que você siga fielmente as orientações de Deus. Que Deus te dê um grande dia. Então se você tem uma necessidade e você quer que a gente interceda por você, deixe abaixo aí os seus pedidos e vamos continuar firmes nessa corrente de fé e intercessão por você. Um grande dia para você e nos encontraremos em nosso próximo Minutos de Esperança se Deus assim o permitir. Compartilhe este vídeo nas suas redes sociais. Compartilhe Esperança. Minutos de Esperança Música Minutos de Esperança